Ô, rapaziada, eu perdi o meu shape, rapaziada, eu perdi o meu shape, cara. Ah, já era, Phoebe, não tem como. Ele é muito mais forte do que ela. Ah, ganhou, ganhou. É, Landrage, você é mais ágil que ele, mas ele é mais forte que você, cara. Tof, 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 Fibão, vem cá. Cabo de guerra, 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 cabo de guerra. Ela não consegue, mano. Ele machucou meu dedo uma vez, rapaziada, prensando o dente. Vocês não têm noção da força que o Charlie tem, velho. Ah, nojento. Tof, Fibão, Tof, Fibão, cabo de guerra, Fibão. Tof, Fibão. Ah, Charlie, aí não, hein? Você vai morder ela também, seu furgado? É, ela não é tão longe mesmo. Salve, salve, rapaziada. Começando o vídeo novo pra vocês. E, rapaziada, hoje é segunda-feira, agora são 10 horas e eu estou prestes a sair, porque, inclusive, eu vou falar pra vocês sobre o meu compromisso agora, baseado num comentário que eu li no meu último vídeo, né? Da qual eu compartilhei com vocês o quão benéfico está sendo a minha, a utilização da Ritalina na minha vida. E aí vem um cara comentar que eu já me viciei na substância, que eu não deveria ter feito isso, uma coisa assim. Eu vou colocar o comentário pra vocês na tela. E eu até entendo a preocupação de muitos de vocês, rapaziada, com relação ao vício, né? Porque, de fato, esse medicamento, ele é tarja preta, porque ele pode, sim, causar uma dependência, né? Porém, eu não estou utilizando a Ritalina, porque eu quero focar mais nas minhas atividades. É porque, de fato, eu tenho um déficit de atenção, da qual eu tenho uma carta que o meu psicólogo já me passou, dizendo que tudo indica que eu tenha, porém, eu preciso passar pelo neurologista pra conseguir a receita e tomar o medicamento, até então, da forma correta, que é o que eu quero. Então, eu estou saindo agora, nesse exato momento, justamente pra ir na minha primeira consulta lá no SUS, né? Pra saber se, de fato, há necessidade de tomar esse medicamento, fazer um acompanhamento com os médicos, de fato, né? Porém, rapaziada, como eu já expliquei pra vocês, o SUS é demorado pra cacete. Eu marquei essa... essa... esses... essa... Então, deixa com ele. Eu marquei de fazer essa consulta há um mês atrás. Vou passar agora com o psicólogo, pra depois passar pelo neurologista pra fazer... Então, é um processo demorado. Então, eu só queria justificar aqui pra vocês, mais uma vez, porque eu já falei sobre isso, né? Que o Joe Jones não está tomando medicamento por tomar, né? É porque, de fato, eu preciso estar me fazendo bem. Você entendeu, velho? E é o palhinho aí, rapaziada. Dá o meu palhinho aí, ó. Coisa linda! E eu tenho uma novidade pra vocês, inclusive, verdade. Uma novidade muito boa, que é o seguinte, o Joe Jones conseguiu uma parceria com uma oficina pra fazer o projetinho Lata Velha do Joe Joe. Da qual vocês já sabem, né, rapaziada? O Joe Jones precisa trocar uma porrada de coisa aqui no palho. Suspensão, embreagem, a correia dentada. Tem um monte de coisa pra fazer. E o Joe Jones conseguiu parceria pra fazer esses trampos aí. Logo menos eu vou mostrar pra vocês o palhinho, iniciando aí o projeto Lata Velha. Eu estou muito empolgado, rapaziada, com esse projeto. Estava até conversando isso com a Beatriz, porque esse carro aqui, cara, vocês têm noção que ele é um presente do meu pai? Ele é um... Inclusive, eu não posso mais nem zoar os caras que ganham carro de presente do pai. Eu vou lá, os caras playboyzinhos ganham presente de... Ganham carro de presente. Eu ganhei um carro aí, rapaziada. Ganhei um carinho, ganhei um palhinho. E é isso. Estou indo, inclusive, lá pra consulta médica. De motoca, com o xedão. Porque, rapaziada, o palhinho gasta, hein, velho? Eu tenho quase certeza que ele só está gastando desse jeito também, porque deve estar com os bicos, tudo meio... Ruizinho, então vamos fazer essa melhoria aí ainda essa semana, porque tem muita coisa pra ser feita. Finalizado, senhoras e senhores, a minha consulta. Só registrando, ó. Jodione saindo do pochinho de saúde. Em casa a gente conversa. Deixa eu embora que tá um sol quente, malandragem. Sambale logo. Cheguei, senhoras e senhores, em casa. E é o seguinte. Eu vou te contar o que o médico me falou. Eu já aproveito e já falo pra rapaziada. Porque é o seguinte. É aquilo que eu falo pra você, malandragem. Nós que é pobre, é devagar o negócio, entendeu? Por quê? Rapaziada, como eu já falei pra vocês. Se o Jodione escolheu ir até o SUS pra fazer esse procedimento, de passar pelo neurologista, fazer os exames, porque eu não tenho verba, rapaziada, pra pagar os exames. Particular é muito caro. Inclusive, foi o que ele disse, inclusive. Se eu quisesse fazer no particular, eu tenho um médico lá que é batata. Ele vai me ajudar a diagnosticar o que eu tenho, de fato, se é TDAH e tudo mais. Mas é um dois mil e meio a consulta. São oito consultas e tudo mais. Agora me fugiu o nome do médico. Mas, enfim. Essa primeira consulta foi pra passar com o psicólogo. Olha pra você ver, com o psicólogo. Eu já tinha passado com o psicólogo. Mas, segundo eles, era o necessário que eu passasse com o psicólogo. Ele só conversou comigo. Ele trocou uma ideia comigo. Você mostrou a carta? Não nem precisou. Ele não pediu a carta do Zé, do psicólogo e tudo mais. Só bateu um papo comigo e marcou agora, pro dia 27, retorno. Ou seja, é demorado pra um cacete você ter algum laudo através do SUS. Se eu tenho ou não tenho TDAH, se eu vou precisar ou não vou precisar de remédio. Então, é por isso que eu tomei a iniciativa, rapaziada, de tomar a Ritalina por conta própria. Porque eu já tinha utilizado ela uma vez, conforme eu falei pra vocês. E eu senti um benefício. Porém, como eu estava com tanto estimulante, tanta parada quanto a da preparação, eu cortei e voltei a utilizar agora. E é a terceira semana que eu estou utilizando. E tá me fazendo muito bem. Eu tô conseguindo me programar, me organizar, de uma maneira que eu nunca tinha conseguido antes. E foi basicamente isso. Eu fiz a consulta igual eu bati um papo com ele. Não deu nada demais. Mas é isso, rapaziada. Eu vou continuar relatando pra vocês aqui todo esse processo que é pra você conseguir uma receita através do SUS, né? Pra quem tem TDAH. Pra vocês verem de pertinho como funciona. Faço questão de relatar tudo pra vocês. Só pra vocês verem como funciona o nosso SUS maravilhoso. Mas não vamos reclamar, não. Porque já estamos na vantagem. Lá nos Estados Unidos, eu fiquei sabendo que não tem SUS. Teve uma mulher que eu fiquei sabendo que ela quebrou a perna no vagão do trem, velho. E ela implorou pros caras não chamarem a ambulância. Porque se chamasse a ambulância, não é igual aqui. Nós temos o SUS. Não, lá você vai... É obrigado a pagar. Então, vamos reclamar, não. Mentira, tem que reclamar sim, porque nós tá pagando imposto. Deu a hora de fazer a minha segunda refeição. E agora é só fazer isso aqui, Gio Jones, ó. Abrir e pegar a minha marmitinha e colocar no micro-ondas. Tá pronto. Olha só que maravilha, rapaziada. É uma maravilha. Tá quente aí, rapaziada. Miliano, hein? Miliano? Miliano sem aparecer, sem dar as cara. O que você tá fazendo de bom da vida? Trabalhando. É? Só trabalhando. Aí, rapaziada. Não posso mostrar essa tela, não? O que nós estamos fazendo aí, Gio? A gente tá começando a... Começando a movimentar o Gio de novo. Exato. É, a gente já tá conversando sobre, né? Há um tempo. Só que agora a gente já tá começando a colocar a mão na massa na etapa final. Porque os caras acham que é simples, mas não é um processo pra fazer uma loja andar? É um processo muito longo, inclusive. Eu ainda guardo, rapaziada. Vocês não tão entendendo o trampo que é. Mas em breve estaremos de volta. Hoje é terça-feira. Ontem eu não filmei mais nada à noite pra vocês. Porque a Beatriz está tirando habilitação, né? E agora ela tá fazendo as aulas práticas. E ela atrasou, chegou mais tarde do que deveria. E aí, o Gio Jones só saiu correndo pra treinar. Esqueci de pegar a câmera. Mas, rapaziada. Uma outra grande vantagem inteira agora, o palinho, velho. É que está chovendo pra cacete. Vocês podem ver ali, ó. A rua tá molhada. Porque de hora em hora tá caindo um pé d'água. Só que o Gio Jones está bem tranquilo, porque eu tenho carro. Eu não preciso mais me preocupar em sair cheio de coisa ali na bolsa. Capa de chuva. Depois do treino suado, colocar roupa de frio, capa de chuva. Porque agora é só entrar dentro do nosso... Olha, da nossa palhoça. Do nosso sambaripalho. Esses foram alguns dos nomes que vocês me sugeriram. Eu pedi pra vocês me mandarem sugestões de nome. Vocês me mandaram várias. E eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou escolher os três nomes que eu mais gostei. Eu vou deixar fixado aí no comentário. Saia aí e vota em qual vai ser o nome oficial do nosso palhinho. Porque amanhã eu já vou levar ele na oficina, rapaziada. Pra começar o nosso Lata Velha. E é o seguinte, senhoras e senhores. Eu estou aqui no final do vídeo pra bater um papo com vocês. E falar um pouco sobre o meu físico. O meu magnífico shape. Porque é o seguinte, rapaziada. O Gio Jones competiu, como vocês sabem, né? Ano passado, no finalzinho do ano, em dezembro. E logo após o campeonato, a minha ideia era não competir mais, pra ser sincero com vocês. Porém, eu pensei que seria interessante eu aproveitar o rebote pra ganhar um volume. E eu acabei não conseguindo aproveitar muito bem. E eu percebi que um dos motivos pelo qual eu sempre tive muita dificuldade em focar em fazer o off. É por conta do TDAH também. A minha cabeça, por ser muito desorganizada, eu não estava conseguindo, por exemplo, fazer marmita e deixar pronto. Pra, na hora que eu precisasse comer, só colocar no micro-ondas. Uma coisa que facilita muito a vida. Porque se você deixa pra preparar em um off todas as vezes a sua refeição, na hora que dá o horário. Velho, é muito difícil, você acaba não conseguindo comer a quantidade que você deveria comer, né? Sendo que, em um off, o importante é comer. E agora que o Gio Jones está medicado, o Gio Jones está com a Ritalina, velho. Eu percebi que eu estou conseguindo fazer todas as refeições. Até mesmo por uma questão de organização, conforme vocês viram aí. Eu mostrando a marmitinha. E eu estou indo pra minha segunda semana sem errar nada da dieta, rapaziada. E o meu peso já subiu. Eu já estou mais pesado. Porém, eu não estou com, como vocês viram já, né? Uma boa qualidade de pele. Mas eu não estou preocupado com isso, rapaziada. Por mais que seja difícil, velho. Eu vou mostrar pra vocês o meu shape atual por completo. Ou provavelmente deve estar passando aí, enquanto eu estou falando pra vocês. Mas assim, por mais que eu tente não colocar na minha cabeça que está tudo bem o shape estar desse jeito. Porque é normal. Mas é inegável que é uma coisa extremamente chata, senhoras e senhores. E você, toda vez que você olhar no espelho e não ver a definição no seu abdômen. Você vê o seu braço ficando meio que uma mortadelona, tá ligado? Mas faz parte, esse é o meu shape atual. E vamos ver, porque eu gostaria de fazer, rapaziada. Sendo bem sincero com vocês, mais uns 4, 5 meses de off. Porque eu sempre tive esse sonho de fazer, no mínimo, uns 6 meses bem feito de off. Então agora que eu estou na pegada, estou fazendo todas as refeições certinhas. Estou treinando. Inclusive, eu já falei pra vocês, né? Eu mandei mensagem pro Gorgo. Já repassei essa situação pra ele. Já alinhei ele de como eu estou fazendo o protocolo. E logo menos, o Gio Jones vai subir nos palcos. Porque o tempo voa. Então daqui a pouco é final do ano. O Gio Jones já vai estar com o abdômen na trinca de novo. Agora o foco é ganhar volume. Mas é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like. E não esquece também de entrar aí no primeiro comentário. E comentar qual será o nome do nosso palhinho oficial. Somebody Love. E não esqueçam de se inscrever no canal. E não esqueçam de se inscrever no canal. E não esqueçam de se inscrever no canal.